Hoje a gente vai jogar uma partida muito legal, que a gente vai jogar o seguinte, com a CFG do device, a mira do device, algumas configurações. E tipo assim, eu não vou deixar a CFG porque eu acho que dá muito trabalho, mas se vocês deixarem tipo um papo de uns 150 likes, se vocês curtirem a CFG, eu vou tá liberando pra vocês todos os comandos, os códigos da CFG, tá bom? Tanto via o model, tudo galera, tudo, tudo, comandos pra aumentar FPS. Acho que vai ser bem útil pra vocês, bem válido, então aproveita aí mano, deixa o like. Boa, bora, vamos DCB, nice. Tá, tomei uma de graça, né? Nasci pra tomar esse round aqui, véi, essa é a realidade. Boa, rapaziada, dá ali. Matei um. Peraí, se eu pego aqui de costa, galera, porque costuma ter uma virada, se o cara estiver virando, a gente pega eles na virada, né mano? Não comigo aqui. 3, 2, 1. Peguei um smoke. Caraca mano, eu já até sabia. Ficou miado, com certeza. 9, atirou andando, mano. Peguei banheiro. Não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site, que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Tá vendo? Tem morto, morto. Tem morto lá. Morto lá, morto lá. Nó, mano. Que HE é essa, viado? Vai nascer de novo, mano. Banco. Lixeira, lixira, lixira. O cara me joga um HE, mano Pelo amor de Deus Qual a probabilidade disso acontecer, mano Tem aí, tem aí Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Vamos fazer 3B agora aqui, mano 2A recuado 2A recuado, mano Porque... Tem... Tem sapão, não, 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 não Não, 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 não o bagulho acreditar eles vão puxar B aqui, mano. Três aqui, três B, três B. Joginho que vai ter aqui. Joginho que vai ter aqui. E aí, galera. Ganhamos. Playzinha. Vamos pôr um pouquinho de leve aí. Nice win, véi. Jogamos bem com a CFG do Levi's. E aquela coisa que eu falei pra vocês, rapaziada. Eu acho que eu já posso pegar a medalha. Será que eu já posso pegar a medalha? Mas, resumido, guys. Joguei bem uma partida, só que tipo assim, foi uma partida bem, né? A gente teve que fazer um... Virar, né? A gente precisou virar. Valeu. Isso aí, galera. Obrigada. Obrigada.